Fala amigos que falou Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Poplaytime Capítulo 1 O jogo acabou atualizando e trouxe muitas coisas diferentes pro game, como um fator gráfico insano que deixou o jogo muito mais bonito Só que tem uma coisa que eles colocaram de novo também que ficou meio difícil de entender Colocaram aquele limão lá naquela parte escondida do game, porque eles sabiam que a gente ia conseguir hackear o game Eles sabiam que a gente ia conseguir enxergar aquela parada bem lá longe, só que é o seguinte, mano Será que aquilo lá é um limão mesmo? Hoje a gente vai chegar perto daquilo, vamos teleportar o nosso personagem lá perto e vamos tentar pegar aquele limão pra ver o que acontece, cara Muita gente tá falando que aquilo lá é um ovo do novo personagem que pode ser lançado em Poplaytime 3 E praticamente ele está passando desde Poplaytime 1, só que ninguém conseguiu ver ele, mano Ele só deixou esse ovito lá e praticamente pode ser aquela parada mesmo em estilo da Alpila Beard Que ela tem vários ovos espalhados pelos lugares e talvez esse novo personagem ele espalhe ovos Ele espalhe criaturas pela fábrica, então aquilo lá não é um limão, pode ser um ovo Então hoje a gente vai hackear, vamos chegar lá, vamos descobrir com aquele ovo lá e vamos tentar descobrir aonde pode ter um ninho com esses novos ovos e tudo mais Então se você é novo no canal, goste Poplaytime, FNAF, Jogestão em geral e muito mais Se inscreva, ativa o sininho que eu passo vídeo todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não é um teclado, se você não buga, entra aqui que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, mens, novo jogo e bora ver essa parada, velho Pular, ok Eu tô ansioso, velho, porque muita gente falou que aquilo lá não é limão Se você for reparar, parece um ovo mesmo Tem muitos bichinhos, mas em obras também, obra que tá construindo casa e tudo mais Que você consegue ver uns ovinhos assim, pequenininhos assim, dessas cores amarelo Dá pra ver também uns brancos Que praticamente são de bichinhos de madeira, essas paradas assim Eles acabam colocando esses tipos de ovos, tá ligado? Só deixa eu aumentar um pouco o brilho aqui, porque tá muito escuro, velho Pronto Eles acabam colocando esses ovos esquisitos, cara Pode ser que o novo personagem, pode ser um personagem que anda pela parede Ou faz as coisas insanas assim na parede e tudo mais, velho E ele pode estar deixando ovos por toda a fábrica, mano Por isso que a gente olha ali e tem um ovo escondido Verde, rosa, amarelo, vermelho Meu Deus, vamos Verde, rosa, amarelo, vermelho Verde, rosa, amarelo, vermelho Verde, rosa, amarelo, vermelho Ok Coloca a fitola aqui Só pra começar a paradinha A gente passa aqui Bora, deixa eu ver se eu já tô com o teleporte aqui na mão Tá aqui na mão o teleporte, eu consigo teleportar Fazer tudo aqui no game Só que pra gente chegar lá na parte do limão A gente precisa zerar o jogo primeiro Chegar na parte lá do final Pra gente conseguir fazer o que a gente quer e chegar no limãozito, velho Que no caso pode ser um ovo O meu interesse, velho É encontrar esse ninho Que o pessoal falou que tem um ninho escondido Lotado desses ovos Dentro de algum lugar É isso que eu quero fazer, velho Esse é o objetivo Vamos Bem-vindo Muito obrigado, senhor Muito obrigado pelo bem-vindo, cara Muito obrigado mesmo Vamos Vamos Que loucura, mano Será que é aqui, velho? Não, óbvio que não Aqui não teria nada Por aqui É, totalmente estranho, velho Totalmente estranho Bora Bora, vamos chegar logo nesse ovo Ou nesse limão, velho Vamos ver o que vai dar se a gente chegar nele, mano Provavelmente se a gente conseguir chegar nele Alguma coisa diferente vai acontecer Talvez um novo final Ou alguma coisa assim Com certeza pode acontecer, velho Ó, ó A porta tranca, mano A porta tranca do nada, men What the fuck, velho Ela não trancava antes Ela ficava aberta Ok Vamos Digou a energia ali Se a gente for tocar aqui A gente não enxerga mais o Hug, mano Ó, a gente não consegue enxergar E a porta abre, velho Eu queria só ver pra onde que ele vai, cara Seria muito legal Tipo assim Se ele não desaparecesse do nada Seria legal se ele saísse correndo Ou se ele se mexesse Saísse andando Ia ser muito mais da hora, velho Muito mais da hora Vamos Energia ligada Só bora Bora achar esses ovitos do Hug, mano Hello, Hug Hi Será que pode estar aqui, mano? Destroy Targaryen Destroy Targaryen Meu medo é cair lá embaixo, mano E não conseguir voltar, velho Mas eu acho que aqui não vai estar, não Aqui não vai estar, não Porque a gente nem encontrou o ovo ainda Primeiro a gente tem que encontrá-lo e pegá-lo Porque depois que a gente pegar E simplesmente a gente vai ver O que mesmo vai acontecer, tá ligado? Vamos Chegamos aqui na parte de energia Bora pegar todas as energitas E colocá-las no lugar Tem uma aqui já Lembre-se De fazer uma pausa Pausas além de 10 minutos Não são permitidas Ok Mas eu não sei, velho Era trabalho escravo Dentro dessa fábrica Só pode, velho Você não pode fazer nada Peguei aqui Ok Tem esses buracos aqui também Que eu não sei o que é Tá faltando duas paradas de energia Tem um ali que eu já vi Depois vai faltar apenas um Pra gente pegar, velho Seria tão fácil Se a gente só esticasse assim, ó Bem E pegasse a luva, cara Tem um aqui Tá faltando um, mano Tá faltando um, men Aqui, aqui Achei Pega Peguei o último Ok Vamos Foi Coloca a fitola aqui Sobe É minha vontade de ficar ouvindo, cara Isso é dois funcionários conversando É É, então Opa, HelloHug Então o programa do orfanato Foi uma parada nova Que foi acrescentada Dentro da fábrica E não tinha Tá ligado? Não tinha esse programa E eles quiseram Fazer esse programa Pra chamar a atenção Dos cientistas Dos pais também Que traziam as crianças Pra ver a fábrica Pra ver os brinquedos E também mostrar pro mundo Que eles tinham uma iniciativa legal De ir pro orfanato De 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 acolher crianças Tá ligado? E com certeza Isso foi um jogo de marketing Foi um jogo Pra simplesmente eles conseguirem Pegar as crianças Para os experimentos Cara Com certeza, mano Com certeza Uma coisa aqui Nossa, a parede tava mais escura Eu pensei que tinha alguma coisa ali atrás, velho Seria ótimo Se tivesse alguma coisa diferente aqui, velho Ótimo Se tivesse colocado uma porta secreta Ah, eu tô preso Ou alguma coisa assim do tipo Tá ligado? Bora Baixa aqui Bora Bora encontrar esse limãozito E depois voltar, velho Vamos Pega energia aqui Ok Foi Só bora, mens Só bora, mano Descobrir se aquilo é um ovo Ou se é um limão, velho Vamos Isso que eu quero descobrir Se aquilo é um ovo Ou é um limão, velho Aqui Não tem nada Vamos Tamo chegando Desce aqui Vamos subir aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Vamos Agora, mens Momento speedrun, velho Quando eu apertar o botão Comecem a contar, velho Hoje eu fiz em 10 segundos Foi um dos melhores recordes Que eu já fiz aqui em Pop Playtime E agora a gente vai ver Quanto tempo a gente vai fazer 3, 2, 1 Vai Contem, mens Contem, mens Esse vai ser o mais rápido Não, esse daqui tá mais rápido Com certeza tá bem mais rápido, velho Nossa, foi muito rápido esse, velho Eu acho que foi menos de 10 segundos, mens Comenta aí quanto tempo foi que eu quero saber, velho Eu vou pular por aqui É engraçado que mesmo pulando por aqui, ó E não caindo no chão Se eu solto, ó Quebra minha perna, velho Mesmo assim quebra minha perna Minha perna racha no meio A minha perna racha no meio totalmente Aqui, aqui, aqui Ok Deixa eu dar um Um Detroit aqui, velho Só pra gente ver o que acontece aqui dentro, mano Deixa eu apagar isso daqui também A parte preta Eu não consigo apagar, mano Opa Meu Deus Tá totalmente escuro Alguma coisa acontece aqui dentro, mano Só que eu queria ver o que aconteceria ali dentro Mas não mostra Eu acho que a gente quebrou o jogo Eu acho que a gente quebrou o jogo Com certeza quebramos o jogo Mas eu acho que é só quebrar aqui também a porta Que a gente consegue Destroy Target Destroy Target Meu Deus Deleta tudo, mas menos a porta, cara Que agonia, mano Deleta tudo, menos a porta, velho Ok Voltando Dei um carregar aqui Porque eu acho que quando a gente deletou a parada, velho Simplesmente Simplesmente A gente quebrou tudo, velho A gente quebrou O sistema de produção de brinquedos Dentro da fábrica, mas A gente é especialista em quebrar jogos Sempre quebrando jogos, mano Sempre Nenhum jogo é bom o suficiente Para a gente, mano Porque a gente quebra todos, cara Não é possível Não tem um jogo que antes quebra, velho Foi, ok Vamos descer de novo E puxar de novo, né Nossa senhora Quebrei minha perna, velho Apertei Tentar não quebrar agora a parede, né Foi Tudo puxado Peças da CatB vindo Ok E agora é só a gente esperar essa porta abrir Para enfrentar o UGG E depois a gente vai lá pegar o limão ou o ovo, né Para ver o que vai acontecer depois, cara Só bora Só bora, mens Ó, a máquina fechou Está criando a CatB Eu acho insano Porque essa daqui foi um dos primeiros experimentos Que o Ludwig criou Que no caso era o experimento de criar uma máquina Que pudesse simplesmente É criar brinquedos, cara Isso, mano É muito louco, velho Ele conseguiu criar uma máquina Que cria brinquedos, cara É muito loucura, mano Seria muito legal, velho Muito legal isso na vida real Com certeza deve ter alguma coisa assim Mas Mas Eu nunca vi, velho Sério Ó, ela entrou ali agora Acho que é para ser pintada E agora é a parte que ela é verificada O botão aqui, velho Esse botão já estava antes Não lembro desses botão Agora ela é verificada Para ver se o brinquedo está totalmente certo É estranho Porque como a gente sabe, velho Dentro do jogo Todos esses brinqueditos aqui São pessoas órfãos Crianças órfãos Cientistas e tudo mais Transformadas em brinquedos Será que essa máquina Uma parte da máquina É a parte onde tem as almas das pessoas A outra parte é a parte que cria o brinquedo E a outra parte é que analisa o brinquedo Se ele funcionou corretamente Pode ser Pode ser, velho E agora a gente vai enfrentar o Hug E depois vai lá buscar o limão, mano E depois a gente vai descobrir Se existe ovos secretos Dentro desse lugar ou não, mano Bora Hello, Hug Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Entra aqui na tubulaçãozita Quase que eu caio Bora Vem para cá Venha para Para cá Para cá Para cá Para cá Para cá Para cá Ok Desce aqui Vamos Bora, 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 bora Desce aqui Descemos Dá até um frio na barriga essa parte, mens Vamos, 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 vamos Caramba, mano, estou ansioso Porque se essas paradas for ovos mesmo A próxima criatura é uma mãe, velho É uma personagem mulher Então Com certeza vai ser um personagem que cria ovos Tá ligado? Vamos Muita coisa escrita na parede Vamos, 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 vamos Descemos Ok Puxa a caixa Puxamos Bye Hug Ok O ovo Ou O limão Está aqui Deixa eu ver se eu consigo me teleportar aqui para baixo Não sei se conseguiremos teleportar aqui para baixo Ou Ou A gente vai ter que fazer outra coisa Tipo, deletar o chão para cair aqui, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo me teleportar para cá Pior que não dá para teleportar para nenhum lugar É como se aqui não existisse, tá ligado? Ai, foi Tá aqui Que é isso? Limão Que que foi isso, velho? Limão Limão Que loucura foi essa, cara? Que loucura foi essa? Sério Primeiramente a gente desceu lá Teleportou para lá Porque eles sabiam que a gente podia hackear E ia chegar nesse lugar Começamos a apertar no limão Apertar o E para pegar o limão E ele começou a falar Limão, 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 limão Como se tivesse alguma coisa E agora a gente vai descobrir Se existe mesmo esse lugar com limões Só enfrentar ele de novo E bora chegar lá, velho Eu quero ver se os limões estão lá ainda, tá ligado? Ou sumiram Porque foi estranho Tipo assim, chegar lá Pegar o limão E simplesmente ele desaparecer, tá ligado? Alguma coisa acontece Com certeza alguma coisa diferente Acontece no game, mano Fica estranho Pra gente morrer A gente tem que apertar no limão, velho É esquisito Vamos Vamos Ok Desce aqui Vem pra cá Vamos Pra cá agora Estamos chegando Eu quero ver se o limão Vai estar lá ainda, velho Fechou Ele está vindo Olha que bizarro, mano Ele fica mais claro, né? Será que mudou o final, Mens? Talvez Pode ter mudado alguma coisa no final O limão está lá ainda Mas provavelmente deve ter mudado alguma coisa, velho Porque é esquisito a gente chegar perto do limão E conseguir apertar no limão E ele ter falas, tá ligado? É como se fosse um personagem vivo Falando limão É estranho É estranho Será que o próximo vilão vai ser um limão, velho? Não é possível, mano Ou Praticamente eles vão colocar frutas Como os vilões também Porque sabemos que tem brinquedos Em Gart of Bamba Sabemos que temos animais Porque não teria Legumes, frutas e outras coisas assim, velho Pode ser Pode ser Vamos lá Então aquilo é um ovo, mano Não é um limão, mano Ou é uma criatura limão Sei lá Que estranho, velho Que estranho Sério Você abriu minha caixa E não mudou nada Então, pessoal Esse é o vídeo Hackeamos Chegamos até o limão lá Apertamos o limão Ele falou limão várias vezes O limão matou a gente praticamente Porque a gente morreu ali E quando a gente morreu Apareceu lá Como se a gente tivesse encontrado Limões escritos lá mesmo Talvez o vilão pode ser um limão No próximo capítulo Ou isso é só uma brincadeira Que eles colocaram no jogo Não sei O que vocês acham Comenta aí Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e foi O que vocês acham